Tem como todo mundo ficar rico, cara? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem como todo mundo ter uma condição de vida boa. É que eu não sei o que isso confere. É que rico é foda também. É, mas tipo assim, lá nos Estados Unidos, tipo em Los Angeles, assim, tem bairro que tipo é maior quantidade de milionários por habitante, tá ligado? E sei lá, rola, né? Sim, sim. Mas é que... Não precisa ter alguém pobre pra ter alguém rico. Não, é isso sim. Não é um jogo de somar zero, né? Que é o que a galera acha que é. Tipo, ah, o funcionário tem que estar contra o patrão. Cara, isso é a parada mais idiota que existe, velho. Que essas paradas... Que a esquerda prega mesmo, vou falar, foda-se. A esquerda fica pregando que o trabalhador tem que ter direito a tudo e tal. Que a empresa não pode explorar o cara, que não sei o que lá. Primeiro que não é exploração. Um acordo entre duas partes. E cara, se não tiver empresa, não tem colaborador. Essa que é a parada. Tu não tem salário, tu não tem renda. Então tá uma guerra do caralho aí, aumenta imposto, dá mais direito pro trabalhador, dá não sei o que lá. O cara vai demitir gente. Aí vem uns ignorantes filha da puta, velho. Botar piso salarial. É, exatamente. E, tipo assim, eu não sei se não é fake news, pô. Mas a Uber tava dando já problema, né? Sim, sim. Tavam querendo regulamentar. A Uber falou que vai sair do Brasil. Se os caras regulamentarem, a Uber vai sair do Brasil. Mas será que nego que tá no governo é tão burro, velho? A ponto de não perceber a merda, velho? Cara, eu acho que eles sabem o que tão fazendo. Esse que é o rolê. Eles só querem que a população esteja mais fodida, mais quebrada, mais sem opção. Eu acho que sim. Porque o desemprego, tipo, na eleição, no debate, velho, falando de desemprego, 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 o Brasil tá no menor desemprego da história. O mundo tá no menor desemprego da história. Porque na escala do capitalismo em si, tipo, quanto mais riqueza tu gera, mais empregos tu vai gerando e menos gente. Cara, hoje é a época que tem menos gente na miséria, é a época que tem menos gente desempregada. E a tendência é ter menos capitalismo. Exato. Só que os caras, não, eles precisam desse discurso pra inflamar as pessoas e pra ter o bináriozinho ali, né, velho? Por que que tem que encher os... Tipo assim, mano, é tipo eu falar assim, cara, ó, eu tenho 100 reais aqui. Alguém corta a unha do meu pé por 100 reais. Mas se ninguém quiser, ninguém corta, velho. Exatamente. Se alguém quiser, alguém corta, pô. O cara... Me irrita, mano. Me dá vontade de agredir as pessoas aí. Olha que eu raramente tenho vontade de agredir. Não, ele fala, né, subemprego, e não sei o que lá. Cara, quantas pessoas o Uber não salvou na pandemia? Nossa. Os delivery de moto, pô. Pô, eu fiz delivery de moto, mano. É, então? Eu fiz delivery pra caralho, eu fiz Uber pra caralho também, mano. O cara, o cara, pô, tu se sustentou. O delivery de moto, velho, me salvou, velho. Quando veio a pandemia lá no começão, assim, mano, eu fiz muito delivery de moto, velho. Ah, subemprego, eu não sei o que, eu pegava chuva, fudido, não tem seguro. Cara, era aquilo ou... Nada. Nada, velho. Eu não ia ter grana pra fazer absolutamente nada, talvez nem existisse sem groselha, velho. Cara, é que a parada que eles definem, as políticas são definidas por pessoas que estão lá em cima, que nunca fizeram o que tá sendo feito lá embaixo, provavelmente nunca nem passaram por essa situação. É isso que é o rolê. Os teóricos. É, e eles não botam, tipo, tu faz uma medida e não mede todos os impactos ao redor. Até porque eles são imensuráveis, eu imagino, né? Mas, pô, os principais, assim, né? Tem que olhar pra isso, pô. Mano, Uber é simplesmente, assim, é impossível tu tá desempregado, praticamente, né? Ué, é genial, pô. É genial. É genial. Tu tem que ter uma carteira de motorista, tu vai lá, paga um negócio que você tá sem pila pra tu colocar na carteira. Mano, eu, se tudo acabar, pegar fogo na sociedade, for pra outro país e eu ter minha carteira, eu falo, cara, eu vou fazer Uber. Aham. Eu nunca vou tá sem emprego, velho. Sim. Alguma grana tu tira. Alguma grana é tipo, na miséria eu não tô. E daí eles querem, tipo, meio que... Velho. Pô, mano, é foda, cara. É foda. E daí, por esse lado do Uber também, outras tecnologias foram por esse lado também, né? Que é a descentralização. O governo, não é que eu acho, o governo tem muito medo disso, né? Porque você tá tirando do governo o poder. Porque, por exemplo, o Uber, se ele quiser repassar uma grana pro cara, uma grana fria, ainda mais que é uma empresa americana. O governo não consegue cobrar imposto em cima. Então, acho que com o tempo... Se a gente fizer uma transação de Uber em criptomoeda, acabou, velho. Não tem mais imposto que pague o Uber e foda-se. Então, acho que tá indo pra um caminho onde o governo tá perdendo cada vez mais a mão das paradas. Que bom. Na minha visão, mas... Na minha visão também. Mas mesmo assim, eles tão tentando correr atrás de alguma forma pra recuperar. Porque, pô, imposto. Não para de aumentar imposto. Toda hora tem um imposto novo, imposto disso, imposto daquilo. Cara, se for uma transação irrastreável, etc. Como é que eles vão cobrar alguma coisa? E uma parada que eu vi muito louca de um texto sobre inteligência artificial é se a inteligência artificial dominar o trabalho. Como é que os caras vão cobrar imposto, velho? Isso é bizarro. Que vamos supor hoje... Tipo, o advogado. O advogado não é que vai sumir ali. O chat GPT já faz. Isso, exato. Então, o advogado sumiu. Como é que o cara vai cobrar imposto do chat GPT? Não cobra? Não cobra. Já acabou. Então, tipo, tudo tá indo meio que por essa linha, assim. E na minha visão, os governos vão... Cara, o sistema vai ter que mudar. Eu acho. O sistema vai ter que mudar. Eu tenho medo que role alguma coisa louca, mano. Tipo, os caras surtem e nós virem uma ditadura. Eu tenho medo, velho. Juro um pouquinho, pô. Eu vou embora daí, velho. É, mas daí o outro lugar vai ser também. Preciso ganhar dinheiro pra fazer meu passaporte italiano. Eu tenho inglês. Eu tenho que fazer logo. Eu tenho português. Português, aí nós se encontra tudo lá na Europa, pô. Tem lá. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já esteve com psicólogo, espírita. Falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo. Tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groséria, velho. Dá uma olhada. Tchau. Tchau. Tchau.